Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Só um minutinho. Tirar um pouco desse atraso. Vamos ver... Tá, agora. E aí, vocês estão me vendo? Estão tranquilos? Estão escutando? Quem está ao vivo aí, dá um ok. Preciso de um retorno de vocês. Tudo certinho? Bom dia, galerinha! Está ouvindo? Ana? Estão ouvindo? Estão me vendo? Estão vendo minha carinha feia aí? Tudo tranquilo? Ana, Gabriel, sim, beleza. Muito bem. Legal, Igor, Mayara. Bom dia a todos vocês. Saudades. Vocês pelo menos estão me vendo, né? Não consigo nem ver vocês. É terrível isso. Escuta, vocês viram a mudança da Unicamp ontem? E aí, o que vocês acharam? Bom dia, Carol. Diminuiu bem a lista da Unicamp, né? Tiraram, dos 12 livros, tiraram 7 da lista. Alguém me perguntou ontem lá no grupo se isso poderia acontecer com a FUVEST. É bem provável até, porque tem uma certa disputa da Unicamp e FUVEST, né? E vai haver uma pressão agora em cima da FUVEST para que ela tome uma atitude semelhante aí, tá? Eu sempre falei para vocês o seguinte, ó. Embora a lista da Unicamp, ela tem um número maior de obras, em termos de leitura, né? Da totalidade, ela é mais tranquila. Porque tem muitos contos ali, né? Tem narrativas curtas, peças de teatro e tal. Então, a FUVEST é basicamente narrativas longas, tá? Entendeu? Que entrou agora, por exemplo, uma narrativa bem longa e bem pesada ali. Então, eu acredito que possa acontecer também uma mudança na Goiás. Eu espero que eles decidam isso o mais breve possível, né? Porque, afinal de contas, tem que ter também um respeito com vocês que estão se preparando aí. Ontem eu vi lá, gente, poxa, tirou justo os que eu tinha lido e tal. E quanto mais tempo passa, mais isso pode acontecer, tá? Aliás, eu queria saber a opinião de vocês, né? Dos livros que saíram, que vocês acharam, dos que ficaram e tal. Você viu que as novidades, né? Porque tinha três novidades, duas permaneceram. Eles só tiraram um que seria novidade, que é o Seminário dos Ratos. Então, em relação ao Unicamp, nós temos três novidades também. Como essa lista já tinha sido anunciada há mais tempo, né? Já desde o ano passado, não há, tipo assim, uma obrigatoriedade que eles tirem os livros novos. A Unicamp tirou apenas um desses, que seria novidade, e deixou os outros dois. Eu creio que, se a Fulvestre fizer alguma coisa, ela deve vir nesse ritmo aí também. Certinho? Vamos aguardar, tá? Prof, tu acha que tem uma remota chance deles cancelarem esse ano? Não. Isso é o que eu ia falar agora, Maria. Cancelar o vestibular? Não. Tá? Pode haver uma mudança de data. Isso está em aberto ainda, né? Porque a gente não sabe até quando vai essa pandemia. Eu, particularmente, acho que não voltamos antes de agosto. Nós vamos encerrar esse semestre aí, nesse ensino à distância. Por isso é muito importante vocês manterem o foco, manterem a disciplina, estudarem e tal. Porque você tem que entender que todo mundo está no mesmo bolo, tá, gente? Tem aquela história, né? Está no mesmo marco. Pode não estar no mesmo barco, né? Porque uns têm mais condições que outros, mas estão no mesmo marco. E tem que todo mundo nadar, todo mundo lutar aí, né? Se preparar, porque os vestibulares vão acontecer, o Enem vai acontecer. Eles têm que fazer essa seleção para o próximo ano. Talvez, né? Dependendo do desenrolar dessa crise aí, dessa pandemia, você tenha um atraso. De repente, os vestibulares podem invadir o ano de 2021. Quer dizer, o Veste Unicamp já tem a segunda fase ali, né? Mas eu digo, e mais adiante, o início dos cursos serem protelados também um pouco, né? Mas cancelar, não tem como. Eles têm que abrir novas turmas, têm que começar novas turmas. E, então, vocês têm que continuar se preparando para o vestibular, em princípio, né? Nas datas que estão previstas, tá? O Enem é um divisor de águas aí, né? Porque, dependendo das datas do Enem, os outros vestibulares têm que se organizar também. Eles não podem bater com o Enem. Até agora, o Enem não cancelou nada, não mudou nada. A não ser o Enem online, que é uma opção, né? Então, se o Enem... Porque o Enem é o primeiro, né? Sabe no YouTube, nesse novembro. Se o Enem mudar, aí sim, os outros vão ter que se reorganizar ali, tá? Mas cancelar, na minha opinião, teria que ser assim. Uma mudança muito radical, aconteceria algo assim muito radical para eles cancelarem. Não acredito, não, tá? Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar com as aulas 13 e 14, né? Da apostila, que é a Elements da Narrativa, e depois a aula 17. Por quê? Como eu expliquei a semana passada, eu inverti essas aulas para a gente terminar o romantismo, fechar o romantismo. Entre... No meio do romantismo, tinha uma aula sobre elementos da narrativa. Eu achei meio deslocado. Eu sempre faço isso, inclusive, nas aulas presenciais. Prefiro terminar o romantismo, aí a gente fala dos elementos da narrativa, e aí já começa o realismo, que é isso que nós vamos fazer hoje aqui, tá? Vamos falar rapidamente sobre os elementos da narrativa. O Ministério da Educação disse que em novembro ele vai ver o que vai acontecer. Boa, Maria. Ai, 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 vocês são fome. Quase que eu falo palavrão ao vivo aqui, né? Então, gente, nós vamos fazer assim. A gente vai falar sobre os elementos da narrativa. Essa é uma aula que a gente pode enxugar. Lembra que eu falo para vocês, ó. Tem umas aulas que eu estendo, né? Pego um pouco mais, porque é um assunto mais complexo e tal. Porque eu sei que tem outras que eu consigo enxugar, e aí a gente vai adequando a programação aí. Beleza? Então, vamos começar aí falando sobre os elementos da narrativa. Deixa eu mudar aqui o... Botar a tela para vocês. Tá? Beleza? Agora vocês estão vendo a tela aí. Quando nós falamos em elementos da narrativa, nós estamos falando o seguinte, ó. Pensa numa narrativa, tá? Pode ser uma narrativa curta, uma narrativa longa, né? Pode ser um conto, pode ser um romance e tal. Você tem alguns elementos que você tem que conseguir perceber quando você faz uma leitura de uma narrativa. Por exemplo, você termina de ler um livro ali para a lista do vestibular. Tem algumas coisas básicas que você teria que saber responder depois, tá? Basicamente, os elementos da narrativa são esses aqui, ó. Toda narrativa tem um enredo. O que é o enredo? O enredo é a história, tá? É a sequência de fatos, de ações que forma uma história. Terminando de ler um livro, você tem que saber, né? Fazer um resumo, uma síntese dessa história. Beleza? Se tem uma história, se tem fatos sendo narrados, você tem um narrador. Então, um outro elemento comum é o narrador. Se tem uma história sendo narrada por um narrador, tem também personagens que estão cometendo ou sofrendo essas ações ali, tá? Então, um outro elemento narrativo que você tem que perceber também são os personagens. Depois a gente vai detalhar um pouco mais isso. E essa história vivida por personagens narrada por um narrador, ela acontece num determinado espaço. Então, você tem que saber também determinar, após a leitura de uma narrativa, qual é o espaço, qual é o local em que ocorrem aquelas ações, né? Em que aqueles personagens estão inseridos. E, finalmente, nós temos também a questão do tempo, tá? O tempo, tanto tempo assim, em que época aconteceu essa narrativa, né? Em que ano, em que época e tal. E também, quanto tempo durou essa narrativa. Então, esses são os elementos básicos. Ao terminar uma leitura, né? E as questões, geralmente, feitas em cima de uma leitura, de uma obra, envolvem esses elementos, tá? A história, os fáculos, né? Os detalhes ali do enredo. O narrador, que tipo de narrador você tem. As personagens, né? Principais, secundárias e tal. A gente vai ver isso. O local onde ocorreu. E o tempo que durou. Beleza? Então, vamos dar uma detalhadazinha rápida aí, pra gente fazer os exercícios. O enredo, como eu acabei de falar, gente. O enredo é o conjunto de fatos, de acontecimentos, que são vividos por personagens, né? E que formam a história em si, tá? Então, esse é o enredo. Os detalhes ali, né? Sobre o que está sendo contado, sobre o que está sendo narrado. Beleza? Depois, nós temos o narrador. E o narrador, aí, você tem que tomar cuidado, porque, basicamente, nós temos dois tipos de narrador. Nós temos um narrador, que pode ser personagem, tá? É o que a gente chama de narrador interno, incluso, né? Narrador personagem. Ou ainda, às vezes, aparece assim, narrador em primeira pessoa. Porque ele vai conjugar os verbos na primeira pessoa, no singular ou no plural. Ele está participando daquela cena, daquela ação. Ou então, a outra opção é você ter um narrador externo, tá? Um narrador não participante. Ele não é personagem da história. E aí, ele narra em terceira pessoa, tá? Normalmente, a gente vê também o seguinte, ó. O narrador personagem, geralmente, ele funciona como um narrador observador. Se ele é personagem, né? Ele observa os fatos à sua volta e narra aquilo que ele observa. Ele não tem onisciência. Ele não pode saber, por exemplo, o pensamento dos outros personagens, o que está acontecendo em outro lugar onde ele não está presente. Beleza? Já o narrador externo, o narrador em terceira pessoa, normalmente, ele é onisciente. A gente fala normalmente, gente, porque existem especificidades para cada livro. Mas, no padrão, ele é um narrador onisciente. Ou seja, ele sabe tudo o que está acontecendo, os pensamentos de todos os personagens, o que está acontecendo em vários lugares e tal. Oni, tudo. Ciente, saber. Então, ele seria o narrador onisciente aí. Mas isso depende, obviamente, de cada obra, tá? Aí, nós temos... As personagens. Personagens, como eu falei para vocês, você pode ter as personagens principais e as personagens secundárias. Também é fácil de determinar isso. Principais são aquelas que estão envolvidas no centro da narrativa, que aparecem mais, né? Desde o começo até o final da história ali. As personagens secundárias são aquelas que aparecem menos, que têm um papel menos relevante. Como você vê isso nos filmes também, é muito comum isso. Agora, também dependendo da caracterização e do comportamento dessas personagens, nós podemos ter algumas classificações mais específicas, tá? E que a gente já comentou em aula e que a gente sempre comenta quando analisa as obras aí. Por exemplo, eu posso ter um personagem que a gente chama de típico. O personagem típico é aquele que tem um comportamento que é padrão de um grupo social. Então, ele representa um tipo social. Por exemplo, o Leonardinho, do Memório do Sérgio do Milice, que a gente viu aí na última semana. O Leonardinho é o típico malandro. Ele tem um comportamento que é característico de um grupo, né? Que a gente chama de malandro. Isso é um personagem típico. Pode ser personagem alegórico. Alegoria é a representação simbólica de uma ideia, de um conceito. Então, o personagem pode ser uma alegoria também. Como é o caso da Irassema, por exemplo. Porque eu falei pra vocês que Irassema é uma alegoria, ou seja, uma representação da América. Tanto que o nome dela é justamente um anagrama da palavra América. Ela alegoriza a América, assim como Martim alegoriza a Europa, o filho dele, alegoriza o Brasil e assim por diante. O Gil Vicente usava muitos personagens alegóricos, né? O Diabo, que era a alegoria do mal. O Anjo, que era a alegoria do bem e assim por diante. Beleza? Podem ser também personagens planos ou esféricos. Normalmente nós classificamos em personagem plano. Aquele personagem que é apresentado com determinadas características no início da narrativa e mantém essas características até o final. Características básicas, externas. Já o personagem esférico é aquele que vai evoluindo, que vai mudando, que vai se transformando ao longo da narrativa e termina com uma complexidade, uma caracterização do seu comportamento interno, das suas ideologias, muito diferente daquela que ele começou. Tem que tomar muito cuidado com essa classificação de personagem plano e personagem esférico porque quando a gente fala que o personagem plano não muda, nós estamos falando de mudança interna. Uma mudança que vem do seu próprio comportamento interno, né? De um crescimento, de um amadurecimento, tá? Isso acontece, por exemplo, no Ateneu, do João Pompeia. Nós temos ali um personagem que sofre uma mudança interna. Claro que ele é influenciado também pelo ambiente externo, mas o Sérgio, quando ele entra no colégio, ele é um menino ingênuo, né? Frágil, carente e tal. E aí ele vai sofrendo um amadurecimento e vai se tornando muito mais complexo, muito mais forte, muito mais determinado. Agora, nós temos mudanças que são apenas externas e não caracterizam, portanto, um personagem como sendo esférico. Ele continua com a sua essência. Vamos pensar, por exemplo, nos personagens do Cortiço. O João Romão. O João Romão, se você olhar externamente, parece que ele é um personagem esférico, que ele mudou, né? Porque ele era um homem pobre, miserável, né? Dono de Cortiço. Depois ele se torna um barão, né? Compra um título de baronato, torna-se um homem rico, da alta sociedade e tal. Só que a essência do João Romão é a mesma. Aquela ganância, aquela falta de escrúpulos, né? Aquele mau caratismo que ele tem desde o início, ele mantém até o final. Aquela despreocupação com as outras pessoas, sempre vendo as pessoas como mão de obra, que ele tem que explorar e tal, ele mantém até o final. Então, na verdade, não houve uma mudança interna. Houve apenas uma mudança externa. E aí a gente chama de personagem plano. Beleza? Só respondendo uma perguntinha, antes da gente continuar, do Augusto aqui. A Unicamp deixou na lista obras que estão no domínio público. Na maioria, por conta da acessibilidade, acredito. Mas a lista da FUVEST não tem tantos livros de domínio público, certo? Exatamente. A Unicamp estava preocupada também com essa questão das pessoas não terem acesso às obras. Então, ela acabou privilegiando... Por exemplo, você tem lá o Sonetos de Camões, que é uma obra muito antiga. Então, se tivesse que tirar por critérios de obras antigas, que já foram cobradas, às vezes tirariam essa. Mas eles deixaram, porque é de domínio público. Domínio público significa obras que já não têm mais direitos autorais, que geralmente estão disponíveis em PDF. Você vê que hoje, pela pirataria, você acha quase tudo em PDF. Mas a Unicamp teve essa preocupação. Você está certo. A FUVEST não tem tantos assim, mas tem também. Se fosse por esse critério, eles tirariam da lista, a FUVEST tiraria o Nove Noites, que é uma novidade, que é um livro atual, já dos anos 2000. E seria uma pena, porque Nove Noites é um belo livro. Todo mundo que está lendo está gostando. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos continuar aqui. Depois dos personagens, nós temos o espaço. O espaço é onde ocorre a ação. E aí nós podemos pensar assim, esse espaço, ele vai ter um grau de participação. Então, ele pode ser um espaço irrelevante, quer dizer, ele não é decisivo na história, na continuidade da história, ou ele pode ser determinante no desenrolar da história. Vou te dar um exemplo. Dois exemplos aí. Vamos pensar, por exemplo, no Kinkas War, do Machado das Estas. Os romances que são mais psicológicos, que abordam mais o aspecto psicológico, geralmente o espaço fica no segundo plano. O Kinkas War é uma história que acontece no Rio de Janeiro. Mas essa história poderia acontecer em qualquer parte do mundo, gente. O espaço não é determinante das ações que ocorrem ali. Agora vamos pensar em uma outra obra. Por exemplo, Vidas Secas. Observe como é diferente. O espaço físico, o sertão alagoano lá, a questão da seca e tal, são determinantes das ações, dos rumos que toma a narrativa. Então, ali você tem um romance onde o espaço tem uma relevância muito maior do que teria, por exemplo, no Kinkas War. Apenas um exemplo aí para vocês entenderem. Mas você tem que sempre saber onde ocorre essa história, quais as características do ambiente, se essas características estão ou não determinando os rumos da narrativa. Beleza? E, finalmente, nós temos a questão do tempo. O tempo, duas coisas. Se nós pensamos assim no tempo das ações, então nós podemos pensar que tem um tempo cronológico ou um tempo psicológico predominando. Sempre você vai ter os dois. Quando nós falamos que tem um tempo cronológico é o tempo do relógio. É o tempo medido pelo relógio. Quando nós temos ações físicas, ações externas. Então, você tem lá uma narrativa que começa Paulo chegou em casa, abriu a porta, entrou, ligou a televisão e tal. Isso tem um tempo transcorrido. Beleza? Esse é o tempo cronológico. Agora, tem algumas narrativas, como, por exemplo, a angústia do Graciliano Ramos, em que prevalece o tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? É o tempo das emoções. Certamente, você já passou por uma situação em que parece que o tempo não passa. Parece que o tempo fica... tem uma medição diferente. Ou passa muito rápido. Por exemplo, você está feliz, né? Você saiu um Saturday night lá com o seu crush, né? E tem horário para voltar, meia-noite, tem que estar em casa, senão a carruagem vira abóbora e tal. E aí, parece que o tempo passa muito rápido, né? Você está feliz, está alegre e tal. De repente, você fala, nossa, quase meia-noite, tenho que ir embora e tal, mas o tempo voou e tal. Isso é um tempo psicológico, tá? No outro sábado, o crush deu um cano em você, você está em casa, sozinha, assistindo um filme velho na televisão, e aí você tem aquela impressão de que o tempo não anda, que o tempo não passa, né? Na verdade, gente, isso é uma impressão sua. É o tempo psicológico. Se você pega lá o Angústia para ler, às vezes tem cenas descritas lá que parece que durou horas, né? Naquela angústia que o protagonista está vivendo lá, né? Naquele trauma dele. Então, são apenas alguns minutos, tá? Então, isso é o chamado tempo psicológico. Então, você tem esses dois tempos. Quando a ação é externa, a ação física sendo narrada, predomina o tempo cronológico. Quando a ação se concentra mais nos dramas psicológicos, geralmente predomina o tempo psicológico. E também nós podemos pensar no tempo em relação à narrativa. Então, nós podemos pensar assim, tem o tempo da narrativa, né? Dos fatos narrados, e aí eu tenho o tempo de duração, por exemplo, né? Quanto tempo durou essa história? Às vezes tem uma data bem precisa, né? Outras vezes dá para você mais ou menos imaginar. Então, você fala assim, a história de Irassema durou mais ou menos um ano. Desde que eles se conheceram, ela engravidou, até o nascimento do filho, a morte e o Martim ir embora, em torno de um ano. Não é preciso. Mas você tem esse tempo de duração aí, tá? Tem histórias que acontecem, às vezes, apenas no intervalo de poucas horas. Você consegue determinar isso. Agora, tem também o que a gente chama de tempo da enunciação, que é o seguinte, ó. Vocês já devem ter percebido que, às vezes, a narrativa, né, coincide com o tempo da ação. Então, você pega, por exemplo, Kim Casborba. A história ocorreu, a história foi escrita no final do século XIX. E a história ocorreu no final do século XIX. Você percebe que ele está falando daquele período ali. Mas se você pegar, por exemplo, vamos voltar para o Irassema. O Irassema foi escrito na metade do século XIX. Só que a história acontece no início do século XVII, né? No início dos anos 600, ali os primeiros momentos de colonização do Brasil e tal. Então, aí nós temos, assim, o tempo da enunciação, ou seja, de quando está sendo escrito, é diferente do tempo da ação. São questões... Aí você vai falar assim, mas professor, como que eu sei o que está sendo cobrado no enunciado da questão? Por isso que eu falo sempre da importância de vocês entenderem bem o enunciado da questão. Você vai perceber que tipo de tempo está se falando. Se é o tempo da ação, né? Se é o tempo da história, de quando ocorreu a história, de quando a história foi na nada. Você consegue perceber isso, sim. com relativa facilidade. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí sobre essa parte teórica? Como eu falei para vocês, nossa, estou derramando água aqui. A gente não precisa se estender muito nisso, até porque a gente vai retomando isso depois. Também que vocês não estão vendo que eu estou pequenininho, né? Acabei babando aqui. a gente vai retomando isso à medida que a gente vai falando dos livros. Então, a gente vai falando sobre o que é analisar uma obra. Basicamente, é analisar esses cinco elementos básicos da narrativa, né? E mais, o contexto sociocultural em que a obra está inserida, onde ela foi escrita. Beleza? Vamos para os primeiros exercícios, então? São os exercícios lá de casa, né? Eu pedi para vocês fazerem. Primeiro, você tem aqui uma questão do Enem, em cima de um fragmento de um conto do Machado de Assis chamado A Causa Secreta. Como eu sempre oriento vocês, vamos começar aqui pela pergunta. A pergunta é a seguinte, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva do Fortunato. Então, é uma questão que envolve o narrador, a participação do narrador. Então, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva do Fortunato. Ou seja, ele está narrando do ponto de vista, da perspectiva do personagem, protagonista, que é o Fortunato. Beleza? Aí diz assim, o que singulariza? Olha o que eu coloquei em vermelho, né? Porque é a palavra-chave aqui. O que singulariza? Ou seja, o que é singularizar? É tornar único, diferente, específico. O que singulariza? Esse procedimento narrativo, a coisa de acompanhar o ponto de vista do personagem, é o registro do ou da, e aí você tem as opções. Então, quando você vai para o texto, por aqui que vocês têm feito isso aí, tenho lido o texto. O texto está falando sobre a morte da esposa do Fortunato, durante o velório e tal, e aí ele percebe o seguinte, ele tinha um amigo chamado Garcia, e nesse momento ele se dá conta de que o Garcia era apaixonado pela mulher dele. O Garcia acaba se entregando no seu sofrimento, quando ele vai, começa a dar um beijo na falecida, estoura em choro e tal. Só que o que chama a atenção na leitura é essa parte final aqui, quando o Fortunato tem essa atitude. Fortunato, a porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral. Que explosão de dor moral? A explosão de dor que o Garcia está demonstrando, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Isso é singular, gente. ao invés de ele ficar indignado, brabo, por descobrir que o outro gostava da mulher dele também, ele, o que realmente o domina naquele momento é um sentimento de prazer com a dor sofrida pelo amigo. Isso é singular. Essa é, digamos assim, a perspectiva do personagem que nos é trazida pelo narrador. Então, nas opções, o que singulariza é o prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Ou seja, o Fortunato é um sádico, aquela pessoa que sente prazer em relação ao sofrimento alheio, com o sofrimento dos outros. Isso é singular na narrativa. Beleza, gente? Se alguém tiver dúvida, coloca aí, que eu vou acompanhando aqui o chat e responda. Reza, eu volto. Mais uma questão do Enem, uma questão que os alunos sempre consideraram difícil, sempre que aparece essa questão. Você tem aqui um fragmento de um texto do José, do ponto do José Guimarães, chamado Galinha Cega. E aí a pergunta, começando pela pergunta sempre, diz assim, ao apresentar uma cena em que o menino atira milho às galinhas, o menino está dando milho às galinhas, coisa bem característica do interior, e observa com atenção uma delas, é só atirar ali, é observar com atenção uma delas. O narrador explora um recurso, o narrador está explorando um recurso narrativo, é isso que você tinha que perceber, que conduz a uma expressividade fundamentada na, e aí você tem as opções. Aqui, você tinha que perceber isso aqui, no que você está lendo. O menino está jogando milhos para as galinhas e de repente ele começa a observar uma delas, porque uma das galinhas, justamente a preferida dele, não está comendo. E ele fica entregado, por que ela não está comendo? Então ele diz assim, o que é que seria aquilo? Eu, Deus do céu, se fosse feito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança, aí, nem por sombra, é o narrador agora, porque ali ele está reproduzindo o pensamento do menino. está no discurso indireto o livro. Agora o narrador diz, nem por sombra esse menino imaginou que era cegueira irremediável que precipiava. Ou seja, está começando ali, a galinha está ficando cega, ele não imaginou, ele achou, ela foi ferida, alguma coisa, e aí ele ia ficar muito furioso. Agora olha só como segue, também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo. Por que não vinham mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras? O que você observou aqui? O narrador pega dois pontos de vista do mesmo fato. Duas perspectivas, a do menino e a da própria galinha. Então ele está narrando os fatos e apresentando o ponto de vista do menino e apresentando também o ponto de vista da galinha. Portanto, a resposta, o que está sendo explorado, o recurso, leva à expressividade que está fundamentada na apropriação de diferentes pontos de vista incorporados afetivamente. Beleza? Alguém ficou em dúvida e outra aí é só dar um toque que a gente retorna. Ok? Questão número três. Você tem aqui também um fragmento do livro Abarreto, do Tristifínio Policarpo Quaresma. E aí a pergunta diz o seguinte, com relação ao tempo narrativo, nota-se que a utilização do pretérito imperfeito, então aqui está se referindo ao tempo, a narrativa está sendo narrada no pretérito imperfeito. E qual seria o efeito disso? Aí vem, né? Pro senhor material, confere, faz com que o tempo narrativo torne mais denso o texto. Você vai procurar. Então, você vai ver que realmente os verbos estão no pretérito imperfeito, né? Era, tinha, corria, via, passava, etc. Agora, qual que é o efeito disso? O efeito disso é fazer com que o tempo da narrativa se distancie até certo ponto do tempo do leitor. O leitor está no presente, tá? Então, ele poderia usar, né, a narrativa como se ele estivesse observando uma cena que está acontecendo naquele momento, mas não. Ele narra, né, numa perspectiva de algo que já aconteceu, né, no pretérito imperfeito. Então, o efeito prático disso na narrativa é que o tempo da narrativa se distancia do tempo do leitor. A afirmativa correta é a letra C. Beleza? Uma dúvida? Qualquer coisa é só falar aí, gente. Vamos lá. Questão 4. Mesmo texto, né, do Lima Barreto, do Trecefim do Policarpo Cariano, só que aí diz assim, a pergunta mais geral, né? No efeito, narração e descrição. Ao ler o texto, você tinha que ter percebido que o texto é predominantemente descritivo. Só que você sabe, né, que nunca existe um texto puro, né? Só descrição, só narração, só dissertação. Na verdade, esses elementos se misturam aí e você tem que ver o que predomina. Então, aqui a gente percebe que, embora você tenha um predomínio claro da descrição, né, como essa, não era feio lugar, mas não era belo. Tinha um aspecto tranquilo, satisfeito. A casa erguia-se sobre um socal, uma espécie de degrau, ele vai descrevendo, mas ao mesmo tempo ele está usando, né, elementos narrativos, né, de como é esse lugar e tal. Então, no excerto, narração e descrição, aí você pegaria principalmente essa parte inicial que eu mostrei para vocês e você chega à conclusão de que narração e descrição se entrelaçam para melhor situar o leitor diante dos eventos que compõem o enredo. Se você ligasse em dúvida aqui, você poderia ir para a eliminação, né, porque, ó, são elaborados com a finalidade de conferir mais agilidade e maior dinamismo. Como predomina a descrição? Não confere mais dinamismo, mais agilidade. O que confere dinamismo e agilidade é quando predomina a ação. São elaborados de modo que uma se sobrepõe à outra. Tudo bem. Quer dizer, a descrição se sobrepõe. Mas, o que faz decair a qualidade estética do texto? Não. Isso não interfere na qualidade estética do texto. Não tem nada a ver com esse predomínio de um ou de outro. E a C. Se configuram para melhor caracterizar a atmosfera pessimista e sombria do espaço narrativo? Poderia até ser correto isso aí. Caso predominasse uma atmosfera sombria e pessimista. Não é o caso do que ocorre ali. Portanto, a resposta realmente é a letra D. De dado. Beleza? Vamos lá. Questão número 5. Eu tenho uma questão da PUC aqui. Tem um texto, um texto inédito dessa Maria Tecuara. Provavelmente isso aqui é texto de crônica, não conheço essa autora. Mas o que me interessa é o seguinte. Você tem a pergunta que diz assim, é correto, cuidado com aquela coisa quando diz correto ou incorreto, é bom assinalar, é correto o seguinte comentário. Então, o que que tem? Aquela questão básica de interpretação de texto, né? Eles estão fazendo afirmações sobre o texto, né? E você tem que dizer qual que está correto. Só que essas afirmações envolvem elementos da narrativa, especialmente o narrador. Então, tem algumas que você elimina de cara, né? Porque, por exemplo, a primeira fala que tem narrador-personagem. e quando você lê, isso é fácil de perceber, você percebe que o narrador não é personagem. Então, você já elimina. Quando você lê o texto com atenção, o que você percebe é o seguinte, o texto começa, ele apresenta duas situações totalmente contrastantes aí. Ele está descrevendo uma cena em que tem uma mulher que está na casa e de repente ela ouve um barulho, ela está no quarto sozinha, ela ouve um barulho de alguém que entrou na casa. Aí a reação dela começa a ser mostrada. Ela não se assustou. E ela pergunta, é você, Filó? Então, ela imagina que seja alguém que ela conhece que entrou e tal. Gritou. Não houve resposta. E aí, ela começa a ficar, como assim, ficou em silêncio, alguém entrou e ficou em silêncio, ela começa a ficar preocupada. Queria manter-se tranquila. Aí, começa a mudar. Como ela não recebe resposta, mas o medo vinha chegando. Até coloquei outra coisa para você perceber essa mudança. Sentou-se na cama para recuperar o fôlego. A respiração agora alterada. Que angústia era aquela? Você percebe? O processo narrativo vai mostrando a transformação dos sentimentos de uma personagem a partir dos fatos que vão sendo mostrados aí. Então, o comentário correto sobre esse texto seria a letra C, que diz assim, você tem uma narrativa segmentada pela oposição entre dois estados emocionais, como eu acabei de mostrar para vocês. O narrador, que não se faz presente por meio do eu, isso é correto, quer dizer, um narrador não presente, não personagem, mostra conhecer fatos e impressões que eles causam. é o narrador onisciente. Ele sabe, ele consegue ver, narrar, escrever as emoções internas da personagem ali, tendo como fonte de informação os próprios pensamentos, percepções e sentimentos do personagem. Ou seja, é uma questão sobre tipo de narrador. Você tem que perceber que isso aqui é um narrador externo onisciente e aí chegar nesse comentário correto aí. Beleza, gente? Com dúvida? Não? Então, vamos que vamos. Nós temos, eu falei para vocês, essa aula de elementos narrativos, a gente sintetiza, rápido, porque a gente vai estar sempre retomando isso quando estiver analisando as obras, sempre falando do tipo de narrador, sempre falando de personagens, de caracterizar os personagens e tal, enredo, etc. E eu queria, então, começar hoje também o realismo. Deixa eu ver o Cauã, aqui tem uma pergunta. Professor, qual seria a diferença entre narrador onisciente e observador? Seria uma mesma coisa? Sempre me confundo. Não. Narrador ou observador é aquele que é limitado. Por isso que a gente sempre fala, geralmente fala assim, o narrador, observador geralmente é o narrador personagem. Então, por exemplo, se você está na sala e você está contando o que está acontecendo, se você está narrando o que está acontecendo na sala, você narra aquilo que você observa. Você pode até chegar à conclusão assim, fulano está triste, fulano está alegre, mas a partir daquilo que você vê, que você observa. Você não sabe os pensamentos, você não pode saber o que uma pessoa está pensando naquele momento. Então, você narra como um observador. Tira conclusões a partir daquilo que eu observo. Narrador onisciente é aquele que penetra na alma dos personagens, que sabe o que eles estão sentindo, que sabe os pensamentos, as angústias, que é capaz de narrar o que está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é onisciente. Onisciente, onisciente saber, que sabe tudo, que tem onisciência. Beleza, Carol? Então, como eu estava falando, a gente vai começar o realismo e vamos ficar mais umas duas semanas depois falando sobre o realismo. Eu sempre coloco esse quadro inicial. Na última semana, a gente começou o período moderno, como eu mostrei para vocês. Nós estamos falando do romantismo. O romantismo predomina na primeira metade do século XIX. E aí, na segunda metade do século XIX, nós temos duas escolas que acontecem simultaneamente, que é o realismo e o naturalismo. São duas escolas. Só que elas são simultâneas. A maior parte das características delas são comuns. Mas tem algumas peculiaridades que nos permite dizer se uma obra é predominantemente realista ou predominantemente naturalista. Porque sempre vai ser as duas. Sempre numa obra desse período vai ter características do realismo e do naturalismo. Você tem que ver o que predomina para fazer essa classificação. Beleza? E é a escola que predomina na segunda metade do século XIX. Você vai ver que depois ainda no final do século você tem ainda duas escolas curtas, que é o parnoseanismo e o simbolismo, que a gente vai ver mais para frente. Agora, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu falei para vocês na semana passada que o romantismo é basicamente uma estética literária na escola, uma arte que foge da realidade, que expõe, na verdade, uma subjetividade idealizada, sonhada. O romantismo não retrata a realidade. Ele retrata o que o artista vê como realidade de acordo com a sua subjetividade. a gente fala que o romantismo vê o mundo como um espelho da sua própria alma. Beleza? E está sempre fugindo da realidade, sempre negando a realidade. Agora, nós vamos ter uma escola literária, duas simultâneas, a gente chama de realismo-naturalismo, que faz exatamente o contrário, que nega a sobreposição da subjetividade do sonho em relação à realidade, que se propõe a focar a realidade nua e crua. Ou seja, nós temos aí, gente, duas escolas totalmente opostas. Uma que valoriza a emoção, outra que valoriza a razão. Uma que valoriza o sonho, a imaginação, a fantasia, outra que valoriza a realidade concreta. É como se tivesse uma guinada de 180 graus. Você sai de um extremo para o outro. E num período de tempo muito curto. Quer dizer, da primeira para a segunda metade do século dá-se essa mudança profunda. Vocês nunca se questionaram como que se deu essa transformação de pensamento, de concepção artística tão radical num período tão pequeno. Você via que antes geralmente se dava um período maior. Mas a causa ou as causas são as mesmas. Depende de uma questão de contexto social. Lembra quando eu mostrava para vocês, quando muda aquele pensamento por exemplo teocêntrico, o antropocêntrico, do período medieval para o período clássico, você tem uma série de elementos políticos, sociais, econômicos, que levam a essa mudança aí, a essa nova concepção. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que num período menor. Então vamos tentar entender isso antes de falar das características do realismo-naturalismo. Então primeiro você tem que pensar assim, na primeira metade do século você tem o predomínio do romantismo. Como eu falei para vocês, o romantismo é a primeira manifestação da burguesia no poder. Então você tem aquela revolução da burguesia, da classe comerciante aí, derrubando a monarquia, então você tem uma troca de estrutura social, uma troca de poder e tal. Isso, gente, sempre traz uma sensação de euforia, de otimismo, de confiança. Você percebe isso numa simples troca de governo. Quando você tem eleição, você acaba sendo tomado por uma certa esperança de que o novo governo vai resolver todos os problemas, que vai acabar as injustiças, que vai acabar o desemprego, a miséria, os roubos, aquela coisa toda. É quase que natural isso. E aí, num primeiro momento, logo após essa mudança, por exemplo, logo após essa eleição, e o romantismo é logo depois de uma grande revolução, de uma grande mudança, você acaba tendo uma visão que tende a ser muito mais otimista, muito mais confiante, e acaba retratando muito mais a fantasia, o sonho, a idealização, do que a realidade. Foi o que aconteceu aqui na primeira metade do século. Só que também é natural, você sabe disso, que há um desgaste nesse sonho, nessa fantasia, nessa imaginação. À medida que o tempo vai transcorrendo, a realidade vai se impondo novamente, porque a maioria das promessas não são cumpridas, muitas até porque nem podiam ser cumpridas, são promessas absurdas, que a gente busca acreditar, mesmo que racionalmente soubesse que elas não poderiam ser cumpridas. e aí de repente essa realidade vai se impondo que o desemprego não acabou, a injustiça social não acabou, as desigualdades não acabaram, e aí vai naturalmente havendo um processo de decepção, de desilusão, e a realidade volta a predominar. É isso que vai acontecer na segunda metade do século. E qual é a primeira coisa que, qual é a primeira reação que você tem quando você passa por uma grande desilusão? Uma desilusão amorosa, por exemplo. Não aquela que, vou dar o troco, vou pagar na mesma moeda. A segunda reação, então, geralmente é aquela, não vou ser mais idiota sentimental, não caio mais nessa valela, a partir de hoje não vou mais me apaixonar, não vou mais ser ingênuo, agir que nem bobo e tal, a partir de agora vou ser frio, vou ser objetivo, vou ser racional, vou ser calculista, pelo menos é a promessa que a gente faz, a gente sabe que não cumpre, depois acaba se apaixonando de novo e repetindo os mesmos erros aí. Mas é uma reação natural, quando você passa por uma desilusão sentimental, você, até como uma reação de defesa, você passa a ter uma postura mais racional, mais objetiva. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma retomada da racionalidade na segunda metade do século XIX. Quer dizer, se na primeira metade havia um predomínio absoluto da subjetividade sentimental, passional, que possibilitou a produção romântica, na segunda metade volta a ter um predomínio de uma postura racional, equilibrada, lógica. e quando nós temos o predomínio de uma posição racional, quando a razão se sobrepõe à emoção, na época em que a razão se sobrepõe à emoção, você tem um campo fértil para o desenvolvimento da ciência. Lembra? Isso aconteceu, por exemplo, lá no Renascimento, no século XVI. Então, o cientificismo está atrelado nessa postura racional. E na segunda metade do século XIX, o predomínio da razão, nós temos um desenvolvimento muito forte de correntes cientificistas. Teorias científicas principalmente para explicar o comportamento da sociedade e o comportamento do ser humano, o chamado cientificismo. Foram diversas correntes cientificistas que surgiram e tiveram assim, se desenvolveram muito ao longo da segunda metade do século XIX. Mas tem quatro que se destacaram mais, que são essas aqui. Positivismo de Conte, o determinismo de Taini, o evolucionismo de Darwin e o socialismo científico de Marx. E aí, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, essas correntes científicas ajudaram, eu diria até que foram determinantes na mudança de pensamento da primeira metade para a segunda metade do século XIX. Sem entender, como que se sai daquele pensamento ingênuo, sentimental, subjetivo da primeira metade do século para aquele pensamento mais lógico, mais racional, mais científico da segunda metade, você tem que pensar nesse processo através das correntes cientificistas da época. Todos eles, de uma forma ou de outra, ajudaram a derrubar o romantismo e a implantar o realismo. Por exemplo, o positivismo de Conte, ele defende uma visão de mundo positivista, que não tem nada a ver com otimista, tá gente? Positivismo significa materialista. Então, ser positivista significa acreditar nas coisas concretas, nas coisas materiais. O positivista só acredita naquilo que ele pode ver, tocar, sentir. Observem que o romântico, ele tem um pensamento, uma visão de mundo baseado muito no imaginário, no fantasioso, no abstrato. À medida que o positivismo vai ganhando corpo, a visão romântica tende a perder força. uma outra corrente que ajudou nessa mudança foi o determinismo de Taine. Porque o romântico, ele acreditava naquela visão maniqueísta, que o homem é naturalmente bom ou naturalmente mal e nada muda, que ele já nasce assim. O Taine, na sua visão determinista, ele diz que não, que o ser humano quando nasce é uma folha em branco e que o comportamento dele vai sendo determinado, daí a expressão determinismo, por fatores a que ele está submetido. Basicamente, o meio físico, o meio social e o instinto natural. Não se preocupem com isso porque a gente vai retomar isso quando falar do naturalismo depois com mais detalhes. Mas entenda o seguinte, o Taine defende a ideia de que o homem tem o seu comportamento determinado por fatores externos e que ele muda assim, mudando esses fatores, ele também sofre mudança no seu comportamento. Então, um homem mau pode ficar bom, um homem bom pode ficar mal e assim por diante. Isso já derruba aquela visão, aquela concepção maniquilista dos românticos ali. O evolucionário de Darwin também ajudou nisso porque o romântico era muito religioso. Então, ele tinha aquela tendência a ver o homem já nessa forma com a alma criada diretamente por Deus e tal. E aí vem o Darwin com a sua visão científica de que o homem é também resultado de um processo de evolução de milhões de anos. mas o principal golpe do romantismo foi dado pelo socialismo científico de Marx. Por quê? Você lembra que eu falei pra vocês que o romântico lutava muito pela justiça social, defendia a igualdade, a liberdade, uma série de coisas que tinham a ver com essa questão social. Só que o romântico acreditava que era possível se chegar à igualdade social apenas pela força do amor, da comoção, do sentimento. Lembra? Castro Alves achava que se ele fosse ir pra praça declamar aqueles belos poemas mostrando todo o sofrimento dos escravos e tal, os donos de escravos comovidos com a sua poesia iriam pra casa e libertariam os escravos. Se ele falasse sobre a miséria de uma família que está passando necessidade, que não tem onde morar, mora debaixo de uma ponte e tal, um rico empresário que tem várias casas de aluguel como ouvido daria uma das suas casas pra essa família. Aí vem o Marx e diz que não, que uma coisa não funciona assim. E o ser humano é naturalmente egoísta, pensa primordialmente em si. E que se quiser justiça social, aqui pelo amor de Deus eu vou simplificar muito essa visão socialista, professores de filosofia e psicologia vão me matar, mas é pra vocês entenderem. basicamente o Marx diz o seguinte, pra se você chegar numa igualdade social, numa justiça social, você tem que estudar cientificamente quais são as causas dessa desigualdade e criar leis que seriam aplicadas obrigatoriamente e que obrigariam as pessoas a promover essa justiça social. Por exemplo, a questão do desequilíbrio, uns tem muitos, outros tem pouco, então você cria leis pra pegar um pouco desses que tem muito e distribuir pra esses que tem menos pra justificar numa justiça social. Qual é o problema disso pro romântico? Uma das coisas mais valiosas pro romântico é a liberdade. Nesse caso, seria justamente retirada a liberdade. É o problema da imposição socialista. Você é obrigado a fazer uma coisa, você não está fazendo voluntariamente, você não está fazendo uma boa ação voluntariamente, você é obrigado a fazer aquilo, ou seja, você não está sendo livre. E à medida que a visão socialista ia crescendo, essa concepção romântica de que era possível se chegar a uma justiça social mantendo-se a liberdade ia perdendo força, ia derrubando com essa ilusão, com essa fantasia romântica. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essas correntes filosóficas, não só essas, outras também, mas principalmente essas, à medida que elas foram ganhando força, foram ganhando adeptos, na segunda metade do século, elas foram derrubando aquele pensamento ingênuo, subjetivo, sentimental, aí você é, do romantismo, e foram criando uma nova visão de mundo, uma visão de mundo baseado na ciência, na objetividade, na racionalidade, na concepção materialista do mundo. E é essa nova visão que vai dar origem a uma nova estética literária, a uma nova estética artística, que é o que a gente chama de realismo naturalismo. Beleza? Rapidamente aqui, isso aqui, obviamente os vestibulares não cobram, mas pode aparecer no enunciado em questão, como começou oficialmente o realismo em Portugal e no Brasil. Em Portugal, sempre começa um pouco antes lá, começou oficialmente em 1865, através de uma polêmica, de uma briga que ficou conhecida como questão Coimbra, ou então ainda a questão bom senso e bom gosto. O que foi isso? As primeiras manifestações do pensamento realista-naturalista surgiram na Universidade Coimbra, mais especificamente no curso de Direito. Havia ali um grupo de jovens estudantes, artistas, poetas e tal, que começaram a fazer uma poesia diferente, mais racional, mais lógica, mais cientificista e tal, se desgarrando do pensamento romântico. O líder desses jovens era o Antero de Quental, que depois transformou no principal poeta do realismo português. E à medida que essa poesia desses jovens foi ganhando adeptos, ela começou a incomodar os velhos conservadores românticos. E aí um poeta chamado Antônio Feliciano de Castilho acabou, no comentário sobre o livro romântico, fazendo uma crítica para esses jovens, dizendo que eles não tinham bom senso, bom gosto, que o que eles faziam não era arte, não era poesia e tal, que aquilo era pura ciência, não tinha nada de belo lá. O Antero de Quental, que tinha sido aluno, inclusive, desse Antônio Feliciano, que era um professor de literatura também, ele não gostou das críticas. E aí ele escreveu uma carta em resposta, só que ao invés de mandar a carta para o Antônio Feliciano, ele mandou publicar no jornal. E ele chamou de bom senso e bom gosto. E nessa carta, primeiro, ele descia a lenha do Antônio Feliciano, dizendo que ele era um velho, retrógrado, ultrapassado, conservador, que não conseguia entender o novo e tal, e ao mesmo tempo eu criticava também as características do romantismo e defendia as características do realismo. Pronto, estava aberta a polêmica. Porque aí o que aconteceu? Todos os românticos ficaram ao lado do Antônio Feliciano, e começaram a rebater essas críticas do Antero de Quental. Todos os jovens realistas ficaram ao lado do Antero de Quental. E essa polêmica se estendeu por semanas, meses, durante o ano de 1865. Então, essa polêmica acabou depois sendo considerada o marco inicial do realismo português. No Brasil, a coisa foi mais tradicional. Oficialmente, o nosso realismo e o nosso naturalismo acontecem com a publicação de um livro, considerada a ser a primeira obra típica desses estilos. O que eu queria chamar a atenção é a simultaneidade. No mesmo ano, em 1881, surge O Mulato, do Alisson Azevedo, que é uma obra predominantemente naturalista, e surge Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é uma obra predominantemente realista. Então, isso comprova aquilo que eu falei para vocês, que são duas escolas simultâneas aí. Beleza? E aí, nós vamos falar agora sobre as características gerais do realismo naturalista. Entenda uma coisa, gente. Agora, eu vou falar das características que são comuns ao realismo naturalismo. Normalmente, quando a gente usa só a expressão realismo, está englobado também no naturalismo. Depois, na próxima aula, nas próximas aulas aí, eu vou mostrar a diferença quando a gente for falar especificamente do naturalismo. Então, primeira característica aí, com o realismo naturalista. Crítica, combate ao romantismo. É quase que óbvio, né, gente? Se você tem uma escola que tem uma visão de mundo totalmente oposta à anterior, à sua antecessora, é óbvio que a primeira coisa que ela vai fazer é criticar essa anterior. Então, a crítica, combater o romantismo, às vezes críticas sérias, argumentativas, às vezes críticas irônicas, sarcásticas, debochar da ingenuidade romântica, é muito comum nas obras do realismo naturalista. Depois, nós temos a objetividade nacional que eu falei para vocês. Quer dizer, é uma arte marcada por uma visão objetiva, baseada na razão, voltada para o mundo material, para o mundo externo. Então, é o contrário que faz o romântico. O romântico prioriza a subjetividade. O realista prioriza a objetividade. O romântico se volta para as suas emoções internas. O realista se volta para a realidade externa, para a observação da realidade externa. Uma outra característica muito forte nesse período, tanto no realismo quanto na naturalismo e ainda depois do parnesianismo, que é no mesmo período, é o descritivismo detalhista. Quem já pegou para ler uma obra realista, naturalista, por exemplo, a Relíquia do Eça de Queiroz, quem já leu o Cortiço, tal, mesmo o Quincas Borba, mas o Quincas Borba é mais psicológico, sabe que a riqueza de detalhes é absurda, às vezes irritante, páginas e páginas para descrever um cenário, para descrever uma indumentária de uma personagem e tal. Então, um descritivismo muito intenso. Por que isso? Aí você vai dizer assim, ah, mas no romantismo também tem a descrição da natureza, mas não é o que prevalece. A descrição, ela está no segundo plano, o que prevalece é a ação. a narrativa de episódios de ação e tal, que é o que predomina no romantismo. Agora nós temos o predomínio da descrição junto com a argumentação de defesa de uma tese aí. Por que isso? Dois motivos. Primeiro, é o seguinte, o realismo, o naturalismo, eles querem mostrar a realidade tal qual ela é, sem distorção. E para isso, eles precisavam dessa riqueza de detalhes, para que não deixasse margem para o leitor imaginar aquele cenário, aquela personagem, aquela cena e distorcesse de acordo com as suas emoções. Vou te dar um exemplo bem prático. Pega o cortiço do Alísio Azevedo. O Alísio escreveu o cortiço, falando dessa realidade, da miséria e tal, mas quem ia ler a obra dele não eram os moradores de um cortiço. Não eram pessoas humildes que conheciam aquela realidade. Quem lia a obra dele era a elite social que nunca pisou num cortiço. Se ele não deixa aquela descrição bem detalhada, ele deixa margem para que aquele eleitor imagine o cortiço. E ele vai imaginar de acordo com o seu mundo. Então o cortiço de repente vira um condomínio fechado, de alto padrão. para que aquilo fosse um retrato fiel da realidade, ele não podia deixar margem para a imaginação do leitor. Então essa é uma preocupação do autor realista naturalista. O segundo motivo é que, como eles acreditavam que o ambiente, que a realidade física influencia o comportamento das personagens, quanto mais detalhes eles tinham dessa realidade física, desse ambiente, mais fácil ficava analisar e justificar o comportamento dos personagens. Beleza? Uma outra característica é o crítico, a crítica ao comportamento burguês. Entenda? Mas peraí, professor, os realistas também não são da burguesia? São, assim como os românticos eram da burguesia. Só que entenda, num primeiro momento havia uma euforia com os valores românticos, aquela coisa da fantasia e tal. Num segundo momento agora você já tem uma visão mais crítica desse comportamento burguês. É natural isso, gente. São fases. Por exemplo, em relação a sua família, em relação a qualquer família, geralmente assim, você tem um momento mais na infância ali em que a sua família é a melhor família do mundo, não tem defeito nenhum e tal. Aí você chega na adolescência e fala, meu Deus do céu, por que eu nasci nessa família? Só vê os defeitos e tal. Então, é mais ou menos essa ideia. Quando você olha sob um ponto de vista subjetivo, idealizante, você vê as coisas positivas. Quando você vê, olha para aquilo de uma maneira mais objetiva, mais racional, você acaba vendo também os defeitos. Então, criticar esse comportamento, por exemplo, os casamentos por interesse, a preocupação extrema com a riqueza, com o poder, através do acúmulo e tal, o próprio individualismo, tudo acabam sendo questionados, criticados desse comportamento burguês. Agora, a principal característica, aquela que realmente determina que uma obra pertencial realismo-naturalismo é essa que eu coloquei em azul aqui para vocês. Tão científica da realidade humana e social. O que acontece aqui é o seguinte, vocês sabem o que eu falei do memória de um sargento de milícias para vocês? E eu falei, o memória de um sargento de milícias não é uma obra que distorce a realidade pela imaginação e pela fantasia. Pelo contrário, é um retrato bastante fiel daqueles personagens, daquela realidade daquele tempo. E aí, eu falei para vocês, nesse sentido, ela é pré-realista, mas ela não é realista ainda. Por que ela não é realista ainda? Aqui, porque para uma obra ser considerada pertencente ao estilo realista e naturalista, não basta ser um retrato fiel da realidade. Ela tem que ser um retrato fiel dessa realidade visto sob uma ótica científica, coisa que não tinha no memória do sargento de milícias. O realista, ele não quer apenas retratar a realidade, ele quer estudar ele quer analisar, ele quer compreender, ele quer explicar essa realidade, explicar a realidade social, explicar o comportamento das pessoas através de teorias científicas. E isso não tem no memória. O memória só narra os fatos e não tem nenhuma preocupação de justificar as atitudes ali das personagens. Por isso, nós temos aqui a principal característica de uma obra realista e naturalista. Para uma obra ser considerada realista e naturalista, ela tem que ter essa postura de observar, de analisar, de colher informações, colher dados, tirar conclusões, fazer teorias, defender essas teses, essas teorias. É isso que marca uma obra realista e naturalista. Por isso que eu falei para vocês. No realismo e naturalismo, o foco principal não é a ação, é a análise, é a observação, é a defesa, é o questionamento sobre o comportamento social, buscando a compreensão ou a crítica desse comportamento social aí. Beleza? Então, essa postura cientificista, vocês vão ver inclusive nos exercícios depois aparecem. Enquanto que o romântico sonhava e realizava, o realista observa, analisa e tira conclusões. Essa é a diferença básica. Beleza? E aí nós vamos ter o seguinte, diante dessa situação nós vamos ter dois tipos de romance prevalecendo. Romance, como eu falei, é a narrativa longa. Nós vamos ter dois tipos de narrativa prevalecendo nesse período aí. Uma que privilegia a análise psicológica, ou seja, a análise das contradições internas das personagens, e um outro tipo de narrativa que privilegia a análise do comportamento externo, social, aquilo que é observado externamente. Por exemplo, nós podemos dizer que o Kim Casborba é um romance em que predomina a análise psicológica. É claro que você tem também as ações externas, o comportamento externo, a influência no meio, aquela coisa toda. Mas, ao longo da narrativa, o foco principal é o drama interno do Rubião, do personagem, da Sofia, dos personagens ali, as suas contradições. aquilo que não aparece externamente, que não pode ser observado externamente, é preciso penetrar na alma do personagem para perceber essas contradições. É isso que a gente chama de narrativa predominantemente psicológica. Enquanto que o Cortiço, por exemplo, é o contrário. Você também tem em alguns momentos uma observação de algumas contradições internas, angústias internas, mas, ao longo da narrativa, prevalecem as ações externas. E o narrador fica como que olhando quais os efeitos que causam aquele ambiente, aquela ação, aquela situação na personagem. Então, aí predomina a análise social. E essa é a base para a diferença realismo e naturalismo. Nós vamos voltar a isso quando for falar do naturalismo, especificar mais. Mas a base é essa. Quando nós temos uma obra em que predomina a análise psicológica, ela é também predominantemente realista. Quando nós temos uma obra em que predomina a análise social, ela é predominantemente naturalista. Certinho, gente? Vocês estão vivos aí ainda? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Beleza. Bom, então vamos lá. Isso aqui é só o começo do realismo e do naturalismo. Tá? Nós vamos ter ainda, vocês podem ver lá na sequência das aulas problemáticas na apostila, mais duas ou três semanas ainda para a gente encerrar isso aí. Na semana que vem a gente vai falar especificamente do Machado e Assis, que é o grande autor desse período. É quase impossível você ter um vestibular que não tenha uma obra do Machado indicada como leitura obrigatória aí quando tem indicação, ou que não seja cobrada uma obra do Machado quando não tem indicação de leitura obrigatória. Então a gente vai continuar nisso, depois a gente vai falar de outros autores e vai falar do naturalismo também. Beleza? Todos vivos? Tudo certo? Beleza. Bom, vamos lá. Então deixa eu concluir aqui falando sobre os exercícios dessa previsão. Isso aqui é uma aula simples, a aula 17, início da apostila 3. e nós temos aí dois exercícios dissertativos. O primeiro é esse aqui, uma questão da Unifesp, traz dois textos. O texto A é um comentário crítico sobre as diferenças entre uma novela, uma novela é uma narrativa romântica, e uma narrativa realista. E o segundo é um fragmento de uma obra do realismo-naturalismo, que é o Primo Basílio do Eça de Queiroz. Aí a pergunta diz isso aqui, listas à luz dos princípios teóricos expostos no texto A, então você tinha que observar quais são esses princípios expostos lá, e aí qual o sentido das reações de Luísa diante de Jorge e de seu pedido de casamento no texto B. Então você diz, primeiro, quais são os princípios expostos no texto A? Como que isso se reflete no comportamento da Luísa, a personagem aí, quando ela é pedida em casamento, como aparece no texto B? É uma questão para relacionar os dois. O que você tinha que perceber no texto A? Isso aqui, outrora, antigamente, uma novela romântica em lugar de estudar o homem, inventava-o. Não estudava, inventava, criava, imaginava. Hoje, está falando do realismo, o romance estuda-o na sua realidade social. Hoje, as obras realistas são fruto de um estudo, de uma observação, de uma análise dentro da sua realidade social. E aí, mais adiante, essa coisa dos cientificios que eu falei para vocês. Os realistas acreditam que a lei que rege os movimentos dos mundos não difere da lei que rege as paixões humanas. Então, eles acreditavam que era possível interpretar o sentimento das paixões humanas da mesma forma que se interpreta os fenômenos físicos da natureza. Depois, a gente vai ver que há um certo exagero nisso, que nem o Machado de Assis concordava plenamente com isso. Mas o naturalismo principalmente acredita plenamente nisso. Aí, o que acontece? Embaixo, você tem, então, a reação da Luísa diante do Jorge. O primeiro é importante o seguinte, a Luísa, esses casamentos eram casamentos arranjados. Ela não é apaixonada por... Ela teve uma paixão na sua adolescência que foi o primo dela, esse primo vazio. Ele foi embora e tal, e aí apareceu o Jorge para casar, como casamento arranjado, aquele casamento arranjado pelos pais, aquela coisa toda, e ela não é apaixonada, ela não tem paixão pelo Jorge. Então, quando ele pede ela em casamento, olha só a reação dela. Que sensação quando ele lhe disse vamos casar, hein? Viu, de repente, o rosto barbado com os olhos muito luzidios sobre o mesmo travesseiro ao pé do seu. Pesse escarlate. O B seu, né? Jorge tinha lhe tomado a mão. Ela sentia o calor daquela palma larga penetrá-la, tomar posse dela. Disse que sim. Ficou como idiota e sentia debaixo do vestido de Merino dilatarem-se docemente os seus seios. Observe, gente. A reação da Luísa é física e também é racional. Porque um pouco antes ela fala que também seria interessante esse casamento porque contentaria a mãe, o Jorge é um homem rico, quer dizer, ajeitaria a vida dela, ajeitaria a vida da família, ela deixaria de ser uma despesa e tal. E também a coisa física mesmo, o desejo. Não é uma coisa idealizada, aquela coisa sentimental, né? Abstrata e tal. É físico. Ela é o sentir tira o contato daquela mão masculina, aquilo tem reação física nela, de desejo mesmo. Então, uma possível resposta, você sabe que não precisa ser exatamente assim, mas uma possível resposta seria isso aqui. Essa de Queirola defende uma arte que parta da observação social e apresenta um teor analítico e aprofundado, que é o que aparece aqui no texto anterior. aí a segunda parte, o que descrever a reação aqui. No trecho do Prêmio Basílio, a personagem Luísa prepara-se para o casamento com Jorge sem o amar. Então, aquela coisa racional, mas dominada por sensações físicas e contente por livrar a mãe das despesas para com ela. Pensamentos que se distanciam da celebração do sentimento amoroso que vigorava na estética romântica. era isso que você tinha que dizer. O texto do Prêmio Basílio confirma o que está sendo defendido no texto teórico do fragmento A, que retrata-se aí as reações racionais, o pensamento racional não sentimental e as reações e as reações ísicas aí. Ele tinha que elaborar sua resposta mais ou menos dentro disso. Beleza? E aí nós temos mais uma questão aqui da Federal de Minas. Também tem dois trechos, o primeiro trecho um crítico, falando sobre as características do realismo e o segundo trecho um fragmento do Quincas Borba do Machado e Assis. Esse tipo de questão é muito comum nos vestibulares. Eles colocam um texto em que faz uma análise crítica das características do período e depois pedem que você identifique essas características, no caso aqui do realismo, através de um exemplo. Então, olha o que diz a primeira pergunta aqui. O texto do Transcrito 2 é um bom exemplo do realismo interior de que fala o crítico Maçom Moisés no trecho 1. Então, o texto 2 seria um exemplo daquilo que está sendo dito no texto 1. Com base na leitura, redige um texto justificando essa afirmativa de que o texto 2 exemplifica o que está sendo defendido no texto 1. Então, vamos ver o que está sendo defendido no texto 1. Olha só. No realismo exterior, o romance e o conto procuravam a ação que espelhasse os conflitos íntimos, ou seja, aquilo que era externo. No outro tipo de realismo, o interior, o desenrolar dos acontecimentos pouco interessa ao escritor, atraído que está pela análise do drama em si mesmo, do conflito interno. Essa é a ideia. No trecho 2, você tem, inicialmente, uma descrição do que está acontecendo externamente. Então, o Rubião vinha por ali abaixo recordando o pobre de Alba que enterraria. Ele estava voltando de um enterro. Quando na rua de São Cristóvão cruzou um outro colpé, outra carruagem, que levava duas ordenanças atrás. Era um ministro, dois policiais atrás, que ia para o despacho imperial. O Rubião pôs a cabeça de fora, recolheu-a e ficou a ouvir o cavalo das ordenanças. Tão iguaizinhos, tão distintos, apesar do estrépito dos outros animais. Aqui é a observação do elemento externo. Mas o foco principal do texto vem na última parte, que é aquela que eu grifei de azul. Era tal atenção do espírito do nosso amigo que ainda os ouvia quando a distância não permitia audiência. Seria o barulho dos cavalos da carruagem. Quer dizer, ele não está mais ouvindo isso. Isso não é mais real, não é mais físico. A distância não permite mais ele ouvir isso. Mas no espírito dele isso ainda continua batendo. Por quê? Porque, na verdade, é essa tensão que está sendo, esse conflito interno que tem maior relevância ali. Era tal atenção do espírito que ele imaginava ainda que estava ouvindo aquilo. Mas, na verdade, não estava ouvindo mais nada externamente. Então, uma possível resposta seria isso aqui. No trecho do romance machadiano, o narrador não se mostra preocupado com o retrato social e parece mais interessado em mostrar a tensão do espírito, usando as palavras do próprio trecho, do personagem Rubião. Assim, o realismo interior se volta para a complexidade e as contradições da aula humana, como diz lá no texto 1, no trecho 1. Beleza? Não precisa ser exatamente dessa forma, mas tem que conter essas informações aí. E aí, gente? Tranquilo? Encerramos aqui, não tem nada. Não tem nada. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza. Estou de volta. E aí? Dúvidas? Tudo tranquilo? Gente, está funcionando direitinho, vocês estão conseguindo acompanhar, se organizar, vocês viram que eu tenho colocado lá sempre na sexta-feira, as videoaulas para vocês assistirem e anotarem as dúvidas, a orientação do que vocês têm que fazer quando tem exercício extra, eu coloco lá também e depois coloco também o link para vocês poderem acompanhar aqui essa live. Tudo tranquilo? Sem problema? Se alguém tiver reclamação, fale agora ou cale-se para sempre. Tudo beleza? Então está jóia, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, nós temos aí alguns minutinhos ainda, mas se não tiver, eu vou encerrar aí a transmissão. lembrando que as mudanças que forem feitas aí nas listas de livros, a gente vai estar acompanhando e trazendo para vocês. Para quem adquiriu o curso lá da da FUVERSHA da Unicamp, o que vai acontecer? Lá você tem os 12 livros analisados, obviamente que você só vai precisar de 7 daqueles, tá? E eu vou bloquear os que não estão sendo cobrados porque você vai acabar se confundindo, né? De repente, esquece, começa a fazer os exercícios ou ler, né? Ou assistir a aula do livro que não foi cobrado lá, que não vai ser cobrado, tá? Então, eu vou bloquear isso aí, né? Já a partir da semana que vem, mas os outros estão lá e seguem a monitoria normal. Como você sabe, você pode mandar perguntas lá pela plataforma a qualquer momento que eu estou aqui para responder e estarei até o dia da prova. Vem ter essa quarentena, esse afastamento aí, para colocar essas leituras em dias, esses estudos em dias aí, em dia, tá? E afinal de contas você sabe, né? A base da prova de português são essas listas de livro aí. Tartinho, gente? É... Professor, o cortiço é naturalista ou realista? Porque eu pensei no fato das sensações de vidro, mas também tem uma crítica à burguesia, então, não consegui distinguir isso. Gente, o cortiço é uma obra essencialmente naturalista, tá? A crítica ao comportamento burguesa, ela é feita basicamente a partir de observações externas, tá? Como que as pessoas agem em sociedade, isso caracteriza o naturalismo, a crítica externa. Você tem em alguns momentos algumas reflexões sobre dramas internos, mas elas não predominam, elas são secundárias. O que predomina é a análise do comportamento externo, daquelas ações que são observáveis externamente, que não precisa ter onisciência para conhecer como que o personagem agiu, como que ele reagiu a uma determinada situação, a um determinado estímulo, tá? Isso caracteriza o naturalismo. Então, o cortiço é uma obra basicamente naturalista. Beleza? Deu com a mão? Então é isso, gente. Mais alguma dúvida aí? E aí? Poder me encerrar, então? Ok, aguardo vocês na próxima semana, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Certo? Um abraço! Tchau! 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 Obrigado.